É, buscou movimentação, né? Saiu das costas ali do Diego Belém. Tá esperto o Marques, hein? Tá se mexendo bem. Opa! Cavou a falta, hein? Falcão cavou a falta. Essa aí ele cavou. Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É o Miguelzinho, né? É o Miguel pra cavar a falta. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavanzer. Fica esperto. Manuel Tobias. De letra o passe. Falcão. E o que é isso, Falcão? Que golaço! É o gol da festa. E que golaço, hein? Que maravilha, Rebeja. O que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra e a puxada, o rolinho, bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão! Maravilha! O moleiro saiu pra fechar na barreira. Olha o que ele faz. Prende bola, joga por cima, lá dentro. Oito a quatro. Dois do Falcão, dois. Ou melhor, três do Falcão no jogo. O artilheiro do jogo, por enquanto.